Música Vamos lá? Vai! P7 por mês Vamos fazer outra Braço O que? O que? Esqueci, não tava mostrando Não, mas não tem problema Carro de carro, zero quilômetros e semi-novos com qualidade e garantia, não é Caló? É isso E agora a essencial vem com uma super promoção Qual é, Carol? Toda loja com... Coração aqui de São José dos Campos, qual que é o telefone de contato? O retom fica novinho desde que tenha 60% de algodão, vamos começar ali Ah, mas isso que tava indo legal, tava bom 3, 2, 1, garra Vale Shop está de volta aqui no Recivale Esse cara vai acabar a limpar dessa menina, que é o dia que ele tá insistente As ofertas da semana, o pessoal de casa quer pulir carro Hoje tá difícil Tá bom Calor O Grupo Evidência tem como principal característica... Não vai dar certo isso Trocar o seu carro, não é Pedro? É isso aí, pra compreender Eu errei? Consórcio Nacional Yamaha, pra você que quer fazer uma venda programada... Uma venda, não, uma compra Você vai ser bem recebido, qual o endereço? Benedito Matarazzo 5051, lá de Santos Clubs Tá, tá maravilha O calor dá Tá quente não, nem um pouquinho Vai, mostra que falha nossa aí É isso aí, rainbow E aí E aí E aí E aí Obrigado.